Meus amigos e minhas amigas, de um tempo pra cá, parece que virou moda falar mal do Brasil. Olha, eu digo com absoluta certeza que hoje eu tenho muito mais confiança no Brasil do que eu tinha quando eu tomei posse em 2003. Nos governos do PT, fomos o país que mais gerou emprego no mundo, só perdendo o da China. Nenhum outro país viu 36 milhões de pessoas saírem da pobreza em tão pouco tempo. Esse país não é qualquer um não, gente. As pessoas que falam crise, 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 repetem isso todo santo dia, ficam minando a confiança no Brasil. Mas nós continuamos sendo um gigante do agronegócio mundial. Somos o terceiro maior exportador de aviões do mundo. Entre as dez maiores economias, o Brasil é a que tem a matriz energética mais limpa. Continuamos sendo o sétimo maior mercado consumidor do mundo. Nosso povo está muito mais forte. Somos o país que mais reduziu as desigualdades sociais. Quem diz isso é a ONU, não sou eu. Esse é o resultado do governo do PT no comando do Brasil. E é isso, no fundo, que incomoda essa gente que não gosta de dividir a poltura dos aviões com o nosso povo. É verdade que erramos, mas acertamos muito mais e podemos melhorar muito mais ainda. Temos tudo para voltar a crescer e seguir no caminho do desenvolvimento. Para ser cada vez mais o Brasil de todos os brasileiros.